Sejam bem-vindos, acadêmicos. Eu sou o professor Cleverson Bayer Moreira, formado em Administração de Empresas aqui pela Unicentro, pós-graduado em Logística Empresarial e serei o condutor de vocês nesse processo, nessa matéria, que é a nossa disciplina é Organização, Processos e Tomada de Decisão. De uma forma didática, para que a gente possa abordar esse conteúdo amplo e muito importante dentro das organizações, nós estaremos dividindo ela em cinco módulos. Nesses cinco módulos, para efeito didático, é melhor nós trabalharmos de uma forma, aí construindo os conceitos dentro desse processo de organização, trabalhar os processos e entender como que é Tomada de Decisão nas diversas organizações. A unidade um, nós estaremos trabalhando com a organização e a reorganização das organizações. A unidade dois, nós trabalharemos as estruturas organizacionais, como que elas trabalham, como que elas precisam ser distribuídas, como se fossem engrenagens, para que elas possam estar uma trabalhando em conjunto com a outra e juntas fazer um resultado maior no conjunto todo. A terceira é a função decisão no contexto da administração, como são tomadas decisões dentro das organizações. A quarta é a questão de liderança, informação e comunicação no processo decisório. A gente tem que trabalhar essa questão, que são muito interessantes, muito... o contexto hoje da informação é muito relevante. Falamos uma mesma mensagem, mas vários públicos, dependendo da cultura, dependendo da sua estrutura mental, eles entendem de outra forma. Então, como que eu faço essa mensagem chegar de acordo com aquilo que realmente eu queria transmitir e como que eu faço para liderar essas pessoas para buscarem esses resultados. E na última unidade, que é a unidade cinco, nós vamos trabalhar, assim, o processo de decisão nos setores públicos e no setor privado. Quais são as diferenças de cada um deles e como que são trabalhadas essas formas de atuação. O gestor público, ele tem que buscar, atender a legislações, uma série de fatores, o orçamento público. E já o administrador privado, ele tem uma decisão maior, mas ele também tem que seguir várias regras, senão ele pode ser responsabilizado, né, com relação a isso. Sejam bem-vindos à nossa matéria. Nós vamos ter bastante estudo nessas três semanas e é muito importante que vocês tenham uma dedicação bastante inclusiva, né, para que possam estar estudando e respondendo aos questionários ao final de cada uma das unidades. Bons estudos a todos! Tchau, tchau!